Fique ligado, você 54 anos, 55 anos, é hoje o seu dia de receber a primeira dose da vacina lá no Atende Fácil e também no Ginásio Ayrton Senna a partir das 5h30 da tarde. Lembrando que é importante levar um documento pessoal, então RG, CNH, algum documento com foto e também levar o seu comprovante de residência, esses são os documentos requeridos aí pela Prefeitura. E eu já começo o telescópio de hoje trazendo uma notícia muito legal e muito especial aqui pra vocês, né? Vocês sabem, dizer assim, de todo o apreço aqui que nós temos, orgulho que nós temos aqui na cidade com a skatista Isabelle Ávila, né? Ela que tem 16 anos e tá aqui sempre fazendo muito bonito na nossa região e também em todo o Brasil, né? E ela está no top 10 do skate mundial. No último fim de semana, a jovem skatista Isabelle de Ávila seguiu fazendo história, né? Aos 16 anos, atleta da seleção brasileira, ela está entre as 10 melhores skatistas da modalidade street de todo o mundo. No último final de semana, aí, se não me engano, ela ganhou, então, o nono lugar no mundial de street em Roma, na Itália. A adolescente falou ao jornal Correio sobre estar entre os principais nomes de skate do mundo. É um sonho estar entre as melhores do mundo. Agradeço muito a Deus e minha família. E fiquei muito feliz com o resultado no mundial. Uma sensação de dever cumprido. Sei que posso ir mais além. Vamos trabalhar para isso acontecer. Essas foram as falas, então, da Isabelle Ávila. Ela também está trabalhando a possibilidade de defender o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. E ela esteve dentro do ranking olímpico por estar entre as 20 melhores do mundo. Mas outras três brasileiras também estão no índice e lideram, né, esse ranking. E, então, ela acabou não entrando, então, nessa ida para as Olimpíadas de Tóquio. Agora, quem vai defender o Brasil serão a Raíssa Leal, a Pamela Rosa e a Letícia Buffoni. E ela fala um pouquinho mais ainda a respeito disso, a respeito de Olimpíada, que daqui a pouquinho vai acontecer. Em Tóquio, ela coloca aqui, sonho muito com as Olimpíadas. Vou focar ainda mais para ir para as próximas, que vai ser em Paris, que serão em Paris em 2024. O mais desafiador é vencer você mesmo. Controlar a psicológica, vencer o medo e acreditar, contou a atleta. Então, essas são as notícias aqui, que traz uma notícia muito importante do nosso esporte. De um esporte que tem crescido muito, né, que é o skate. E que aqui na cidade tem encontrado mesmo esse ícone, né, essa grande divulgadora desse esporte, que é a Isabelle Ávila. Ela com 16 anos, desde pequenininha, nós acompanhamos aqui a trajetória dela. E ela tem feito muito bonito, está entrando aí no Top 10 Mundial do Skate. Então, é muito legal ter também essa notícia para trazer aqui para vocês. E também temos mais uma notícia aqui, né, que foi vinculada no Jornal Correio de Tapetininga nessa última sexta-feira. Falando um pouquinho do Senac aqui da nossa cidade, que está oferecendo cursos para quem quer criar app, ou seja, aplicativos. Hoje eu tenho certeza que você, no seu celular, se você entrar aí na parte dos aplicativos, existem diversos aplicativos. Eu tenho aqui diversos aplicativos, entre eles eu tenho aqui o aplicativo da TV, né, o TV Itapê. Ou seja, cada vez mais os locais, os restaurantes, empresas, lojas, elas estão criando o seu próprio aplicativo. E para isso, o Senac aqui da nossa cidade, ele está oferecendo um curso para quem quer começar a criar os app's. E ele traz aqui na notícia, então, que o uso das novas tecnologias, como ferramentas de trabalho, estudo, consumo e lazer, entre outras tantas possibilidades, ela ganhou um impulso nesses últimos dias agora, nesses últimos dias não, nos últimos anos, né, em razão do efeito da pandemia. Pessoas que não estavam familiarizadas com o uso de plataformas digitais, elas descobriram também o quanto é importante e fácil de usar, né, através dos celulares. E a tendência é que continuem sendo utilizadas mesmo após a volta à rotina normal. Dentro disso, existe um natural crescimento da demanda, então, pela área digital, que cresce também a necessidade de profissionais que saibam fazer o design, programação desses aplicativos. E com isso, então, o Senac aqui de Tapetininga está oferecendo um curso de Adobe XD, que é um curso onde se criam protótipos para interface web e mobile. Diz aqui o Anderson Trakizuk, ele que é o docente lá, ele traz aqui a informação que este curso ele tem como objetivo capacitar o aluno para criar protótipos funcionais para testes em dispositivo desktop e mobile, antes mesmo da aplicação estar pronta, utilizando, assim, a ferramenta que é o Adobe XD. Isso foi passado, então, e segundo ele, o mercado web e mobile é muito promissor e oferece boas possibilidades de crescimento profissional. Por que você não cresce, não busca mesmo, né, uma nova forma de trabalho, um novo jeito de trabalhar, um ramo que tem crescido muito, trazer conhecimento, trazer também, transformar a Tapetininga num polo aí de aplicativos, imagina só que legal. Então, esse curso está sendo oferecido pelo Senac, e quem quiser pode entrar em contato com o pessoal lá do Senac, entra através do site, tudo, você consegue ter mais informações a respeito disso. E vamos já para a nossa primeira entrevista, o que tem a ver com tecnologia, tem a ver com tudo isso, quem vai conversar com a gente é o Rodrigo Rafa, ele que é professor de física, e ele vai falar um pouquinho sobre a equipe aqui da nossa cidade, que está na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Satélites. Rodrigo, sempre uma alegria poder conversar com você, sempre traz boas notícias, coisas interessantes aqui para a gente, conta um pouquinho para a gente primeiro, né, como está sendo enfrentar todo esse momento aí com o pessoal, está dando para estudar, observar muita coisa aí da astronomia? Oi, oi, boa tarde, boa tarde a todos, é um prazer aqui para mim também estar sendo convidado, né, o pessoal da TVI, é sempre um prazer estar comentando as nossas conquistas na astronomia, e agora na astronautica, né, com o projetinho com meus alunos da escola SESI, onde a gente acabou de conseguir um feito, acho que histórico para a nossa região, para a nossa cidade, que é o nono lugar na Olimpíada Brasileira de Satélites, né, um tipo de Olimpíada específica, né, da área de astronomia, onde a gente está bastante confiante para a segunda etapa, e espero trazer um pouco mais dessas novidades para vocês aí. Muito bem, né, o nome da equipe é a SESI Itapessati, né, o nome dessa equipe aqui de Itapetininga, conta um pouquinho para a gente, Rodrigo, você, professor de física, professor aqui na escola SESI aqui de Itapetininga, de onde surgiu o interesse, né, a partir dos alunos, a partir de você, você trouxe esse plano e o pessoal ali aderiu, como que foi esse momento de unir o pessoal, né, para poder participar de algo tão legal? Exatamente, acho que nessa fase que a gente está na pandemia, na época que começamos a falar dessa possibilidade de participar da Olimpíada, né, eu trouxe o convite para os alunos, né, eu estou imerso nesse mundo da astronomia, por conta do Clube Centauri, por conta das outras atividades que eu me envolvo, então eu trouxe a oportunidade para eles, eu abri o convite, e alguns alunos aceitaram, e talvez o desafio maior foi o engajamento online, porque na época que a gente participou da Olimpíada, nós estávamos 100% no remoto, né, então 100% online, isso teve algumas desvantagens e algumas vantagens, né, a vantagem foi que a gente conseguiu uma palestra de um mestrando, um aluno de mestrado do INPE, para nos orientar, para nos capacitar ainda mais nessa oportunidade, algo que talvez presencialmente se enviava, né, trazê-lo para a escola, então ele pode fazer essa parece lá de São José dos Campos, então a gente soube, vamos dizer assim, aproveitar as possibilidades do ensino remoto, né, trazendo essa oportunidade aos alunos, e apesar do convite ser meu, para eles participarem, né, eu estou sempre engajado na astronomia, sempre vou querer que meus alunos façam algo relacionado, foi a partir deles a ideia de construir um satélite para monitorar a Amazônia, né, então toda a ideia do satélite, que a gente vai falar mais para frente, é a partir dos alunos, e eu apenas dei aí a orientação para que a gente conseguisse ganhar essa Olimpíada. Muito bem, essa turma, né, esses alunos aí que estão junto com você nesse projeto, elas são de que idade, de que ano aqui da escola SESI? Eles são do segundo ano do ensino médio, né, é uma turma que eu leciono não só a disciplina de física, mas também a disciplina de robótica e programação, e esse trabalho com satélites, né, eles estão no segundo ano, então tem ali na faixa dos 16 anos, são três meninas, e o menino, que compõe a equipe de quatro, e é muito legal ver o engajamento deles, né, essa propriedade do satélite acabou sendo muito pertinente para mim, porque trabalha com os conceitos de física, né, diversos conceitos de física, e também com robótica e programação, então a gente conseguiu unir as duas disciplinas que eu leciono para essa galerinha, para a gente conseguir fazer um projeto bem bacana. Muito bem, falando da primeira etapa aqui, como que foi essa primeira etapa, né, vocês submeteram um projeto, já existe o satélite, já existe, vamos dizer assim, uma execução disso, como que foi essa primeira etapa aí que vocês conseguiram se classificar para a segunda? A Olimpíada Brasileira de Satélites, né, ela é uma realização do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação, né, do ministro Marcos Fontes, e ela solicitava para as escolas, né, que não fosse feito um projeto que já existia. Então, nessa primeira etapa, nós fizemos um projeto teórico, nós imaginamos, e fizemos a proposta de um satélite sem colocar a mão na massa, né, e a ideia era essa mesmo, né, os projetos que já tinham um certo nível de conhecimento, alguém que já tinha um projeto pré-pronto, não seria aceito, né, então é para começar do zero, para que durante a Olimpíada, durante as próximas etapas, a gente de fato construa e lance esse satélite. Então, nessa primeira etapa que a gente ganhou, nós propusemos um documento, né, descrevendo todas as partes essenciais do satélite, o objetivo da missão, e também quais seriam as vantagens para a sociedade, né, através desse satélite. E o ponto forte do nosso projeto foi justamente a ideia dos alunos, né, de proteger a floresta amazônica, né, das queimadas. Então, eu acredito que esse foi um ponto essencial para que a gente conseguisse ter uma ótima pontuação e passar para a segunda fase. Muito bem, Rodrigo. Então, é muito legal, né, nós trazendo aqui para as pessoas que estão acompanhando com a gente, né, o pessoal de Tapetininga olhando mesmo para a ciência, né, para essa ciência que parece algo muito longe, né, mas que está sendo trabalhada aqui nas escolas, está despertando isso aqui nos nossos alunos e tudo mais, e que estão conseguindo se sair muito bem, né, disso tudo, né. A partir desse momento, quais são os próximos passos agora dentro dessa Olimpíada Brasileira de Satélites, Rodrigo? Vai acontecer o que a partir de agora? Como que vocês estão trabalhando aí com os alunos? Agora, né, com a classificação, nós ganhamos, né, um kit para a montagem do satélite, então esse era o nosso objetivo, não só ser aprovado para a segunda fase, que algumas equipes também foram, mas a gente, além disso, também ganhamos um kit do Ministério da Ciência. Então, esse kit está sendo enviado para a gente, né, ele ainda não chegou, que é uma parte estrutural do satélite, a primeira parte. Então, com a chegada desse kit, a gente já vai fazer a primeira montagem e, uma segunda parte, a gente vai fazer a aquisição da carga útil do satélite, né. O que é a carga útil? É, de fato, o instrumento que nós vamos usar para completar a missão que nós propusemos. Então, a nossa proposta era observar a Amazônia. Então, a câmera, né, o sistema de monitoramento será um projeto à parte, além desse kit gratuito. Então, a gente já está em busca de financiamento, de um patrocínio, né, para que a gente consiga essas partes específicas do nosso projeto, né, que não são propriedades gerais do satélite, para a gente acoplar o satélite e fazer os primeiros testes. Então, essas são as próximas etapas. Construir, colocar a mão na massa e ver a criançada lançar esse satélite. Que legal, né? Imagina só, isso pode acontecer, né, Rodrigo? Ou seja, se conseguir aí o financiamento também, e se esse projeto for legal mesmo, for sendo aprovado, tudo, pode chegar um dia a ter um projeto desenvolvido numa escola aqui de Tapetininga, e aí monitorando a Amazônia, seria isso? Essa é a ideia, né, essa é a nossa missão, né, primeiramente, é o objetivo principal, né, nós dividimos as nossas missões, né, em três objetivos principais, né, primeiro, aprender a mexer com tecnologia espacial, a segunda, construir um satélite capaz de comunicar com uma estação da Terra, e terceiro, que seria a missão principal, de fato, observar a Amazônia. Se a gente conseguir, pelo menos, conquistar a primeira missão, o primeiro objetivo de aprender a tecnologia, já é um passo, já é um feito histórico para a nossa cidade, né, que a gente vai estar dando os primeiros passos, e assim, nós estamos engatinhando, né, somos alunos do ensino médio, somos escola, uma escola básica, né, de educação básica, não é uma universidade, então a gente tem as nossas limitações, mas mesmo assim, o nosso objetivo é grande, a vontade é de lançar ele no espaço, e quem sabe ainda esse ano, ou no máximo, ano que vem, caso o projeto seja aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Muito legal, muito legal mesmo, Rodrigo, aqui, assim, até citando aqui o nome dos alunos, né, que formaram essa equipe, a Ana Júlia Silva Rodrigues, o João Vitor Costa Gomes, a Nicole Rodrigues dos Santos, a Vitória de Cássia Barbosa Buena, esses são os alunos aqui do César de Tapetininga, junto com o professor Rodrigo Rafa aqui, que escreveram esse projeto, estão indo muito longe, estão conseguindo, vamos dizer assim, são motivos de orgulho e também, de certa forma, motivos de exemplo, né, do conhecimento científico, principalmente nesse tempo que nós estamos passando, onde a ciência tem sido a resposta para muita coisa, principalmente nessa questão da vacina e tudo, tem-se visto muito a necessidade, né, do desenvolvimento e também do investimento em ciência, né, e nós estamos vendo aqui a nossa cidade fazendo muito bonito nisso. Rodrigo, conta mais um pouquinho para a gente aqui, ainda a respeito dessa questão desse satélite, né, a partir do momento que ele começasse a operar, você que conhece profundamente o projeto, o que ele poderia trazer, vamos dizer assim, de acrescentar aos dados e informações que já são recebidas já do monitoramento ali da floresta amazônica? Legal, o nosso projeto é bem audacioso, né, ele foi inspirado no recente lançamento do satélite Amazônia 1, o primeiro telescópio 100% produzido, integrado e lançado do Brasil, né, ele foi construído totalmente aqui, ele foi lançado por um foguete indiano, né, mas ele, o satélite em si, ele é totalmente brasileiro, operado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então a gente se inspirou nele. Qual que seria a diferença? O custo do nosso satélite é muito mais barato, né, e vai demorar menos tempo para ser produzido. Claro que ele vai ter limitações grandes, né, comparado com o Amazônia 1, que tem uma câmera muito maior, ele tem uma tecnologia muito mais específica, mas o nosso projeto audacioso é produzir um telescópio de mesma qualidade na questão de proporcionar os dados para proteger a floresta, para verificar quais são as áreas que estão queimadas, que estão, que está ocorrendo o desmatamento, né, das florestas, e fazer isso num tempo mais curto e com custo mais baixo, né, então esse seria talvez o maior desafio, fazer um satélite que já é sensacional, que foi o Amazônia 1 que está operando desde abril, né, e já trouxe alguns dados interessantes sobre a floresta, e fazer isso de forma mais rápida e mais barata. Você percebe que é um desafio grande, né? É um desafio muito grande, e conta um pouquinho para a gente, sei que você é ligado, e o pessoal já enviou algumas entrevistas suas aqui com a gente, contando um pouquinho do Clube Centauri, falando da observação dos astros e tudo mais, e nós tivemos alguns eventos, né, agora nesse ano, há pouco tempo, agora que chamaram bastante atenção, sei até que foi divulgado pela própria NASA algumas fotos de um eclipse solar que se teve no hemisfério norte e tudo, e também mais outras coisas. Conta um pouquinho para a gente, né, está muito agitado lá em cima, esses dias agora, esse ano? Sim, sim, no dia 10, nós agora, dia 10 de junho, né, nós tivemos agora o eclipse solar, ele não foi visível no Brasil, justamente porque aconteceu na madrugada, né, em torno ali das 4, 5 horas da manhã, então o sol não tinha nascido aqui para a gente, no Brasil, né, mas o pessoal que estava em dias ensolarados conseguiu ver pelo menos parcialmente, né, esse sol. Um fenômeno interessante que vai acontecer agora, né, é no dia 21 de junho, que é o solstício de inverno, é quando começa o inverno, e esse solstício é marcado por um deslocamento do sol mais ao norte, então a gente percebe que, a gente vai conseguir perceber que o sol está mais deslocado ao norte, ele não se põe exatamente no oeste, ele vai lá mais para noroeste, né, e outro fenômeno também é que nesse dia 21, né, dia do solstício de inverno, será o dia onde a noite será muito mais longa do que o normal, né, ela vai ter ali um pouquinho mais de 14 horas de duração, e o dia ensolarado vai ter na parte 10 horas, né, então é um marco, né, aqui para o hemisfério sul, ele marca o inverno, para o hemisfério norte, ele marca o verão, então já em alguns dias o pessoal vai começar a perceber que as noites estão aumentando, né, os dias estão encurtando até o dia 21, e depois começa a gradativamente retornar para os dias ficarem mais longos até chegar ao solstício de verão, lá no dia 20 de dezembro. Muito bem, você citou aqui para a gente o ministro Marcos Pontes, o único e primeiro astronauta aqui do Brasil até hoje, né, e conta um pouquinho para a gente, né, acredito que esse ano, né, foi em 2006, esse ano está fazendo 15 anos, né, desse momento, desse dia, né, onde se teve, eu lembro daquele momento, lembro das notícias que circulavam e tudo mais, como que você vê a importância disso, né, ou seja, de um brasileiro ter ido, acho que ele chegou a ir até a estação, né, que fica lá fora, conta um pouquinho para a gente como que foi essa missão dele e também a importância disso para o povo brasileiro. Bom, a missão do Marcos Pontes, né, alguns acabam confundindo, né, mas como você citou corretamente, ele foi até a estação espacial apenas, né, alguns até concluem aí que talvez ele tenha ido para a Lua, outro astro, não, ele foi realmente para a estação espacial, que, como o próprio nome diz, né, é a Estação Internacional Espacial, ela é um conglomerado, né, de todos os países aí que ajudaram na manutenção, infelizmente o Brasil não teve participação ativa na construção, por uma falha técnica, né, ele não conseguiu entregar o que foi lhe pedido a tempo, mas mesmo assim, por respeito ao Brasil, por alguns acordos comerciais, aceitaram que o Marcos Pontes, que já estava pré-selecionado, que não tinha nada a ver com esse projeto, fosse mandado, né, mas a ideia era o seguinte, um brasileiro seria mandado para o espaço desde que a agência espacial brasileira fizesse a parte dele ali numa peça no setor elétrico da estação espacial, infelizmente essa peça acabou não sendo produzida a tempo, a Alemanha teve que correr atrás e fazer no lugar do Brasil, teoricamente o Brasil perderia a passagem, né, vamos dizer assim, para o Marcos Pontes ir ao espaço, mas por um acordo político ali eles conseguiram, e o Marcos Pontes fez parte dessa história, ele é o primeiro e o único falante da língua portuguesa, né, lusófono, que conseguiu ir ao espaço até hoje, então ele tem uma representação não só brasileira, mas também referente aos países que falam português, né, inclusive Portugal, né, na Europa, então tem uma importância muito grande nessa representatividade, a NASA enxerga com bons olhos o Marcos Pontes e o Brasil por conta dessa participação, tanto é que recentemente, né, se não me engano foi ontem ou antes de ontem, o Marcos Pontes como ministro conseguiu assinar um acordo com a NASA na missão Artemis, que é uma missão que planeja levar o homem para a Lua novamente no ano de 2024, então o Brasil, graças a essa aproximação entre o Marcos Pontes e a NASA, conseguiu aí um certo acordo oficial, né, mas o Brasil tem que cumprir a parte dele, então vamos torcer para que tudo dê certo e para que realmente o ser humano possa retornar à Lua, porque podem acontecer alguns ganhos tecnológicos e científicos nessas missões. Trouxe uma informação que eu ia até perguntar para ele aqui, ele já falou um pouquinho a respeito disso, né, que foi um novo acordo firmado, então, nesta terça-feira, dia 15, o governo federal assinou um acordo de cooperação com a participação do Brasil no programa Artemis, A iniciativa é desenvolvida pela Agência Espacial dos Estados Unidos, que é a NASA, para levar novamente, então, voos tripulados de humanos à Lua. O ministro da Ciência e Tecnologia, que é o nosso astronauta Marcos Pontes, ele assinou um acordo, uma cerimônia junto com o presidente Jair Bolsonaro, e por enquanto não há previsão de investimentos por parte do governo brasileiro, essa foi a notícia divulgada pelo G1 no dia de ontem, né. A Artemis estabelece diretrizes de exploração pacífica da superfície lunar, com parceiros comerciais e internacionais. O programa pretende enviar a primeira mulher e o primeiro homem à Lua em 2020, e o próximo homem à Lua em 2024. A iniciativa também deve levar a primeira pessoa negra ao satélite natural terrestre, e o último pouso humano na Lua foi em 72. Em abril, a NASA revelou também que a empresa privada SpaceX pode levar os astronautas. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso, né, Rodrigo? Desde 72 não se fala mais nisso. Por quê? Por que que, de certa forma, se abandonou, né? Depois que se conseguiu, se um pouco que abandonou, se deixou um pouco de lado a ida até a Lua por parte da NASA, por parte das outras agências espaciais também. Bom, a missão Apolo, né, que levou o ser humano à Lua desde 1969 até 1972, né, são três anos de exploração lunar, até lá foram 12 astronautas que pisaram na Lua, de fato, né, nesse curto tempo. Então, a cada missão, são dois astronautas que pisam em solo, então foram seis missões completas desses lançamentos. Naquela época, a gente precisa contextualizar, né, existia ainda a Guerra Fria, você tinha uma briga muito grande entre União Soviética e Estados Unidos, e a busca pela conquista espacial estava dominando tudo, e a NASA e toda essa tecnologia aeroespacial tinha muito mais investimento do que hoje, né, muito mais do que o exército americano. É importante você ter um investimento alto, você ter um dinheiro, porque uma missão para a Lua, como vocês devem imaginar, é ter um valor muito alto, né, ter um custo muito alto, então não pode ser feito em qualquer momento. A partir da desistência da União Soviética nessa corrida espacial, né, e do fracasso, né, das missões tripuladas para a Lua da União Soviética, os Estados Unidos se deu ao luxo de não precisar mais viajar para lá. Nenhuma outra estagência espacial teria dinheiro para investir numa missão. A NASA foi durante seis missões e viu que tinha uma certa limitação, não tinha muito o que explorar lá, né, naquela época. Trouxeram algumas rochas, alguns estudos geológicos, biológicos, mas nada que pudesse, de fato, modificar aquele tempo. Hoje, a missão é outra. Hoje, a missão é de trazer uma base de lançamento para o espaço. Então, essa base de lançamento, ela poderia flexibilizar a exploração espacial gastando-se menos com o lançamento. Então, a SpaceX, outras empresas privadas, têm interesse nesse tipo de estação. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo que você está aqui com a gente no telescópio de hoje. Daqui a pouquinho, nós voltamos e temos mais informações aqui com o Samuel Gibran, também trazendo muitas outras informações. Mas fica aqui, todos os parabéns, então, a toda a equipe aqui da escola, aqui do SESI, do Rodrigo, de todos os alunos aqui do SESI. É uma alegria muito grande poder divulgar mesmo que Tapetininga, ela está na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Satélites. E grande abraço também para todas as pessoas que são envolvidas nesse projeto, que estão apoiando também a tudo isso.